Olá pessoal, Fabris na área aqui para esclarecer a questão feita na enquete, tanto na guia comunidade, então se você ainda não está seguindo a guia comunidade, fique atento aí na guia comunidade que eu vou colocar várias enquetes para vocês e vou sempre responder aqui no canal do YouTube. Essa enquete também eu faço no Instagram, arroba física Fabris. Então, não está seguindo? Vai lá, você pode participar nos stories ou nos comentários lá do feed do Instagram. Então vamos ver a questão. Você está parado num ônibus que está também em repouso, e o ônibus vai para frente. A pergunta é, você é empurrado com uma força para trás, sim ou não? Só que eu fiz a seguinte pergunta, você está em repouso dentro de um ônibus, de acordo com as leis de Newton, você é empurrado para trás? Então assim, há duas respostas para a primeira pergunta, sem eu falar das leis de Newton. Você vai para trás em relação ao ônibus ou você fica em relação ao solo por inércia? As duas respostas estão corretas, dependendo do referencial. Se nós usarmos o referencial ônibus, que é o que geralmente a gente usa como referencial, a resposta é, você vai para trás quando o ônibus arranca, quando ele vai para frente? A resposta é sim em relação ao ônibus. Só que o ônibus acelerado é um referencial não inercial. Não sei se você sabe, mas as leis de Newton são válidas apenas para referenciais inerciais. Ou seja, referenciais não acelerados. Referenciais inerciais é um referencial em repouso ou em MRU. Então um ônibus acelerado eu não posso usar para as leis de Newton. Então vamos à primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Como é que funciona a lei da inércia? Olha só, todo corpo em repouso ou em MRU tende a manter esse estado, a não ser que uma força resultante atue sobre ele. Então você está dentro de um ônibus. Você está em repouso em relação ao ônibus e em relação ao solo. O detalhe é que a inércia eu só posso usar como referencial o solo, por exemplo. Então a pessoa está em repouso em relação ao solo e o que acontece? O ônibus vai. Por inércia em relação ao solo, o ônibus vai e por inércia o teu centro de massa tende a permanecer em repouso. Ok? Então, de acordo com as leis de Newton só existe uma resposta. Então a pessoa é empurrada para trás? Não. De acordo com as leis de Newton, o ônibus vai e por inércia tu permanece. E não tem nenhuma força te empurrando para trás. Não existe nem agente para essa força. Para toda força, de acordo com as leis de Newton, de acordo com a terceira lei, precisa de um agente, ação e reação. Então, de acordo com as leis de Newton, não existe força. O ônibus vai e tu permanece em repouso. Agora, só para que uma dica de referenciais não inerciais. Não tem lei de Newton agora. A minha pergunta era se existia uma força empurrando. Não tem. Agora, de acordo com o referencial ônibus, referencial acelerado, portanto um referencial não inercial, o que acontece? Tu vai para trás e tu é empurrado para trás em relação ao ônibus. Essas forças que não tem agente se chamam forças fictícias ou forças não inerciais. Então, no referencial ônibus, quando ele acelera, tu é empurrado para trás com uma força não inercial. Por isso que a gente se confunde. Porque na nossa cabeça, a gente sempre usa o ônibus como referencial. A gente não usa lá o solo. Mas, para as leis de Newton, apenas referenciais inerciais. Repouso ou MRU. Espero que tenha ficado claro que a pessoa não sofreu força para trás, o ônibus foi e a pessoa ficou. Beleza, pessoal? Então, até a nossa próxima enquete do Fabris. Põe lá a hashtag enquete do Fabris, tá? E olha só, não deixa de seguir a guia comunidade no YouTube, tá? Se inscreve, ativa o sininho, porque daí, pô, você vai sempre receber essas dicas, tá beleza? E lá no Instagram, arroba fisgafabris. Até a próxima. Abraço do Fabris. Tchau, valeu!